Olá, tudo bem? Vamos pintar esse barradinho que estão me falando. Nossa, Priscila, esse você ainda não pintou, não fez o vídeo. Então, nem de todos eu tenho o vídeo, mas vamos lá. O que é, como que eu faço essa pintura? Fácil. Eu sempre falo, pintura fácil com moldes da E-Craft. Esse daqui é o molde número 225, E-Craft é a marca desse material. E aí, eu vou escolhendo as cores, posiciono ele, escolho as cores e pinto por cima, certo? Nas folhas, estou usando verde kiwi e verde oliva. Vamos ver, aqui é folha também, é folhinha que está lá por baixo. Então, nas pontas, o verde kiwi e depois o verde oliva. Sempre tira o excesso, sempre pouca tinta no teu pincel. Esse daqui é o pincel número 6, tá? Então, quanto menor a sua área de pintura, quanto menor o buraquinho ali pra você pintar, menor será o seu pincel. Aqui é mais um arabesco de folha, né? Tá? Então, se você tem dificuldade, está pintando com o número 6, mas está achando que está difícil dele, né? Que ele é muito grande, passa pro número 4. Se você acha que o número 4 é muito pequenininho, passa pro número 6, certo? Então, conforme a prática de cada um, né? Aqui, vamos pintar isso aqui também com arabesco, verde kiwi e o verde oliva. Então, as folhas, eu fiz tudo com o verde kiwi e o verde oliva. As florzinhas, eu decidi fazer azul. Vou usar o azul celeste e o azul turquesa. Sempre nas pontas a cor mais clara. Pega a tua tinta, tira o excesso. Olha só, essa flor aqui, a gente vê que o caule está vindo aqui e essa aqui é a parte de baixo da flor. Então, essa parte eu vou pintar verde. Aqui, ela está aberta e estou vendo ela de cima. Então, esse daqui é o miolo, que eu vou fazer amarelo, tá? Então, o que eu sempre falo? Observem o desenho, né? Essa parte aqui, eu poderia ter feito também como um botão, de repente, que está vindo. Mas os botões, eles geralmente começam, né? Verdinho. Então, nada impede de colocar um azulzinho ali também. Azul celeste. E aí, o azul turquesa. Vai ficar muito bonitinho, né? Então, ele é basicamente igual àqueles outros, já que a gente pintou esse vermelho, né? Então, é sempre posicionar o molde e pintar por cima. Muito fácil de fazer uma pintura assim. Olha aí. Só que como aqui é a flor, a gente está vendo a flor lá de baixo, Ah, igual essa daqui, ó. Aqui eu já tinha feito. Então, aqui vai ser a mesma coisa, um verdinho. Porque é aquela partezinha lá debaixo da flor. Aqui vem o caule. Olha aí. Só preencher. É muito gostoso de pintar com os moldes. Eu sempre falo, é igual criança colorindo os livrinhos infantis, né? É muito bom. Aqui é flor. Aqui é flor. Olha, eu vou fazer essa daqui. Aí, já mostro também ali o miolo. Então, aqui, as pontinhas azul celeste. E aí, as perguntas vêm. Aonde eu compro esses moldes? Eu vendo eles e envio por correio. E as informações, eu passo pelo WhatsApp, tá? Aí, vocês me adicionem lá no WhatsApp. 41-999-59-6066. O contato sempre está na descrição do vídeo também. Então, me adicionem, me peçam o catálogo lá. Aí, eu já passo todas as informações. Os modelos, valores, a forma de envio, forma de pagamento. Ó, eu vou pintar o miolo. Só que esse pincel aqui vai ficar grande. Então, vamos lá pegar um menorzinho. Número 4. Amarelo. E um pouquinho de laranja. Vou pegar um pouco de branco ainda, que eu não tinha separado aqui. Até pra colocar nas pétalas depois. Ó, pode dar umas batidinhas aí, ó. Que fica bonitinho. Vamos reforçar. Eu... Estão vendo que eu entrei com o azul ali? Aí, ele escondeu essa parte laranja. É só retocar. Retocar. Tá? Essas aqui, eu vou fazer só azul. Cadê o meu pincel? Essa daqui, né? Porque ela tá de ladinho. Então, a pontinha azul clara. Já vou aproveitar e fazer essa daqui também. Essa daqui é igual essa, ó. Dá pra ver a partezinha de baixo. Estão vendo? Muito fácil de pintar. E rapidinho a gente pinta um barradinho. Fica muito fofo, muito delicado. E dá pra mudar as cores, né? Dá pra pintar, inclusive, uma sugestão. De repente, pintar... Vamos lá repetir, né? Porque o barulho, quando começa... Dá pra pintar, por exemplo, um azul, um de rosa, um de vermelho, um de amarelo, um de laranja, por exemplo. E fazer semaninha. Daí, já pinta de sete pãos de cores. Sete panos de cores diferentes. Aí, você já tem uma semaninha também. Fica muito legal. Ó, faltou essa. Então, vamos terminar esse... Essa metadinha aí, né? Aqui, azul celeste. E azul turquesa. Ficou fofo demais. Ali, ó. Estão vendo que faltou o caulezinho? Vamos lá. Então, é sempre ir pintando e observando. Verde. Aqui, ó. Verde e oliva. Vamos ver como é que ficou. Eu vou colocar só um pouquinho de branco nas... Pra dar uma clareada aqui, ó. Nas pétalas. Só na pontinha. Uma luz, né? É bem pouquinho. Só pra clarear um pouco. Sempre lembra de tirar o excesso da tinta. Nunca peguem direto. Tinta e direto pro pão, tá? Sempre tira o excesso. Olha aí. Eu acho que ficou muito legal. Ah, que tinta você usa. Tinta de tecido. Tinta de tecido da Acrylex. Tá? Então, se você tiver outra marca, pode ser também. Olha que graça. Vai ficar muito lindo. E aí? E agora? O meu pano aqui ainda sobrou. O que que eu faço? Só repetir o modelo. Tá? Então, todos os moldes são assim. Pinto a metade. Puxa pra cá. E pinta a outra metade. Olha só que graça. Muito fofo, né? Depois eu vou escolher um barradinho. Uma estampa aqui embaixo. Pode ser também um crochê. Então, isso. Um rendado. Fica a critério. E a gosto de cada um. E as informações dos moldes. Pelo WhatsApp. 41-999-59-6066. Espero que tenham gostado também desse pano. Dessa pintura aí. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.